Capítulo 6 DIMON Mil pensamentos passaram pela minha cabeça. Há quanto tempo ele estava submerso? Onde a ouvir pela última vez? Quanto tempo levaria para conseguir ajuda? Eu não gostava do DIMON. E sim, podia até ter rapidamente considerado a ideia de afogá-lo. Mas não queria que o cara morresse. Ai meu Deus, murmurei. Isso não pode estar acontecendo. Não podia mais me dar ao luxo de pensar. Tinha que fazer alguma coisa. Assim que me preparei para mergulhar, a superfície se agitou e DIMON surgiu do fundo do lago. Surpresa e alívio tomaram conta de mim, seguidos por uma intensa vontade de vomitar, depois de bater nele. Ele usou os braços para impulsionar o corpo e subir na pedra. Seus músculos se tornaram mais definidos com esforço. Aconteceu alguma coisa? Você estava com a cara meio apavorada. Passado o susto, eu agarrei os ombros escorregadios dele, tentando assegurar ao meu revoltado estômago que DIMON estava vivo, e não com uma lesão no cérebro por falta de oxigênio. Você está bem? O que houve? Bati no braço dele, com força. Nunca mais faça isso comigo. DIMON levantou as mãos. Peraí, qual foi? Você ficou tanto tempo embaixo d'água. Achei que tivesse afogado. Por que fez isso? Por que quis me dar um susto desses? Fiquei de pé num pulo e respirei fundo. Você ficou debaixo d'água por uma eternidade. Ele franziu a testa. Eu não fiquei tanto tempo assim. Eu estava nadando. Não, DIMON. Você passou um tempão sem subir para respirar. Foram no mínimo uns dez minutos. Eu te procurei, te chamei. Eu achei que você tivesse morrido. Ele ficou de pé também. Não pode ter sido dez minutos. É impossível. Ninguém consegue prender a respiração por tanto tempo. Eu engolhi em seco. Aparentemente, você consegue. Os olhos do DIMON prescutaram os meus. Você ficou mesmo preocupada, não foi? Que parte de... Achei que você tivesse afogado. Você não entendeu. Eu estava tremendo. Cat, eu subi sim. Você que não me viu. E depois mergulhei de novo. Ele estava mentindo. Eu tinha certeza absoluta. Será que conseguia mesmo prender o ar por um tempo tão incrivelmente longo? Mas se era isso, Por que ele não me dizia logo? Isso acontece sempre? Perguntou. Eu olhar voltou para ele. O quê? Você, imaginando coisas, fez um gesto com a mão. Ou vai ver, não tem a menor noção de tempo. Eu não imaginei nada. E eu tenho uma ótima noção de tempo, idiota. Então não sei o que te dizer. Ele deu um passo para frente. O que na pedra não era muito longe. Não sou eu quem está imaginando que fiquei embaixo d'água por dez minutos. Quando foram, no máximo, os dois. Acho que vou comprar um relógio para você da próxima vez que for ao centro. Assim que conseguir reaver a chave do meu carro. Por alguma razão estúpida, Que provavelmente eu jamais entenderia, Que ia me esquecido do motivo que nos levaram até ali. Em algum momento, Entre vê-lo semi-nu e imaginar que ele estava morto, Devia ter perdido a cabeça. Bom, diga pra dia que passamos uma tarde maravilhosa juntos. Assim você consegue essa... Chave imbecil de volta. Retroquei. Olhando bem pra ele. Daí nunca mais vamos precisar repetir o dia de hoje. Um sorrisinho presunçoso tomou conta do rosto dele. Depende de você, gatinha. Tenho certeza de que ela vai te ligar e perguntar. Você vai ter a chave de volta. Tô pronta. Meus pés derraparam na pedra molhada. Sem equilíbrio, balancei os braços no ar. Movimentando-se na velocidade da luz, Jimo agarrou minha mão e me puxou para frente. Quando me dei conta, Estava encostada no peito dele, Quente e úmido. Movimentando-se na velocidade da luz, Jimo agarrou minha mão e me puxou para frente. Quando me dei conta, Estava encostada no peito dele, Quente e úmido. E seu braço me envolvia pela cintura. Toma cuidado, gatinha. De ficaria puta comigo se você abrisse a cabeça e se afogasse. Compreensível. Ela provavelmente pensaria que o irmão tinha feito de propósito. Comecei a responder, Mas então me dei conta da situação. Não havia muito tecido nos separando. Na verdade, praticamente nenhum. Meu sangue começou a bombear mais rápido. Só podia ser por causa de todo o incidente de quase afogamento. Um estranho nervosismo tomou conta de mim Quando nos entrolhamos. Soprava um vento refrescante que arrepiou as partes dos nossos corpos que não estavam encostadas. Fazendo as que estavam ficarem ainda mais sensíveis ao toque do outro. Nenhum de nós disse nada. Ele arquejou. E o verde garrafa profundo de seus olhos escureceu ligeiramente. Uma sensação poderosa, quase elétrica, me percorreu. Uma reação a ele? Bem, isso era estranho, bobo e ilógico. Ele me odiava. Então, Dimon soltou minha cintura e deu um passo pra trás. Limpou a garganta e a voz saiu grossa. Acho que está na hora de voltar. Concordei com um meniar de cabeça, decepcionada. Mas sem ter certeza do porquê. Como se estivesse em um desses carrocés ruins, que não param nunca. Mas... Alguma coisa nele mexia comigo. Não falamos nada enquanto nos cercávamos e nos vestíamos. Nem durante o percurso de volta pra casa. Era como se nenhum dos dois tivesse nada a dizer. O que era bom, na verdade. Eu gostava mais dele quando ficava calado. Mas, quando nos aproximamos da entrada de casa, Dimon soltou um palavrão em voz baixa. Foi como se o golpe de ar gelado parasse entre a gente. Acompanhei o seu olhar preocupado. Havia um carro diferente na porta da casa dele. Um Audi top de linha. Desses que custam anos do salário da minha mãe. Me perguntei se seriam seus pais. E se isso se transformaria no Cat Magelão. Episódio 2 Dimon abriu a boca. Cat, eu... Uma porta se abriu e bateu no lateral da casa. Um homem de uns vinte e tantos anos, talvez trinta e poucos, saiu para a varanda. Seu cabelo castanho claro não combinava com as ondas negras do Dimon e da Dee. Quem quer que fosse, era bonito e estava bem vestido. E também parecia furioso. Ele desceu os degraus de dois em dois. Não olhou para mim. Nem de relance. O que está havendo aqui? Absolutamente nada. Dimon cruzou os braços. E, já que minha irmã não está em casa, gostaria de saber o que você estava fazendo lá dentro. Certo. Definitivamente não era alguém da família. Eu me convidei para entrar, respondeu o homem. Não achei que fosse um problema. Agora é... Metal. Metal. Reconheci o nome. O mesmo do telefonema que a Dee tivera que fazer. Finalmente, o olhar de aço dele se focou em mim. Ele arregalou um pouco os olhos. Eram azul claros, brilhantes. Seus lábios se curvaram enquanto me analisava de cima a baixo. Não como se tivesse interessado, mas como se estivesse me avaliando. Jamais esperaria isso de você, Dimon. Ah, mas que inferno isso de novo. Já estava começando a me perguntar se eu tinha cara de maluco ou algo assim. O ar ficou pesado, tenso. E tudo por minha causa. Não fazia nenhum sentido. Eu nem conhecia o sujeito. Dimon apertou os olhos. Metal, se você valoriza sua capacidade de locomoção, é melhor não se meter. Achando tudo cúmulo e esquisito, eu dei um passo para o lado. Acho melhor eu ir. Acho melhor o Metal ir, disse Dimon, entrando na minha frente. A não ser que ele tenha outro motivo para ficar, além de meter o nariz onde não é chamado. Nem mesmo Dimon era capaz de bloquear a repulsa no olhar do homem. Desculpa, eu falei com a voz trêmula. Mas não sei o que está acontecendo. A gente só foi nadar. O olhar de Metal fixou-se em Dimon, que endireitou os ombros. Não é o que você está pensando. Me dá algum crédito. Dia escondeu a chave do meu carro e me obrigou a sair com ela para me devolver. Senti uma onda de calor. Ele precisava mesmo dizer para um cara qualquer que tinha sido obrigado a sair comigo. O homem riu. Então essa é a amiguinha da Di. Eu mesmo, falei cruzando os braços. Achei que você tivesse controlado essa situação. Fez um gesto na minha direção. Como se eu fosse um palhaço assassino ao lado do Dimon. Que você tinha feito a sua irmã entender. É bom. Por que você não tenta... Fazer com que ela entenda. Retrucou o garoto. Por enquanto, eu não estou dando muita sorte. Metal cerrou os lábios. Vocês dois deviam ter mais juízo. Tomei um susto ao escutar o estrondo repentino de um trovão. Mas os dois continuaram simplesmente se encarando. Um relâmpago rasgou o céu em cima da gente e me cegou por um instante. Quando a luz apagou, havia nuvens negras e pesadas por toda a parte. A energia estalava ao meu redor, arrepiando minha pele. Metal se virou. Lançou mais um olhar severo na minha direção e entrou na casa do Dimon. No exato momento em que a porta bateu atrás dele, as nuvens se dissiparam. Olhei para o meu vizinho, boquiaberta. O que... O que acabou de acontecer? Perguntei. Mas ele já estava entrando em casa também. O barulho da porta batendo soou como um tiro ecoando no vale. Fiquei lá parada. Sem ter certeza do que havia acontecido. Levantei os olhos para o céu limpo. Nem sinal da tempestade violenta. Já havia visto algo assim centenas de vezes na Flórida. Mas o que tinha acontecido agora parecia mais assustador. E pensando no lago, também não tinha certeza do que ocorrera lá. Mas sabia que o Dimon tinha ficado embaixo d'água por tempo demais. Também sabia que tinha alguma coisa nele que não era normal. Em todos eles. Mas eu acho que a família foi amanhã. E depois... Então eu vou dizer...